Esse é o Ancapsule e a gente vai falar agora sobre a slow violence, que é uma nova forma de violência contra a mulher que o homem pode cometer e que já está sendo considerado como crime também. Daqui a pouquinho já tem lei para isso, pode esperar, hein? Vamos entender o que é essa tal de slow violence. Essa notícia foi sugerida por Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso aconteceu com a Titi Miller, que é uma apresentadora ou ex-apresentadora da MTV, né? Eu confesso que eu não conheço ela, mas o caso é entre ela e o ex-marido dela, o músico Tomás Bertone, que foi categorizado pelo Ministério Público de São Paulo como um caso de slow violence, ou de violência psicológica. E o que consiste esse crime? Consiste no marido criticar a mulher muitas vezes. Então, se você critica a sua mulher todos os dias, se ela faz uma coisa, você vai lá e critica ela, deixa ela embaraçada, humilhada e coisa e tal. Se você faz isso seguidas vezes, embora não tenha nenhuma violência física, no final das contas, embora ela não tenha sofrido nenhuma agressão, você não tenha nem falado nenhum palavrão, o fato de você ter criticado ela muitas vezes já indica essa violência lenta ou slow violence no novo padrão aqui, né? Eu acho complicado isso, né? O que ele está dizendo aqui é que o Ministério Público incluiu também uma indenização por danos morais e categorizou o crime praticado por Tomás Bertone nas modalidades de humilhação e ridicularização. Ou seja, ele fazia insultos e críticas à vítima com o objetivo de fazê-la se sentir inferior, né? Ou seja, certamente ele não criticava ela porque ela fazia algo errado. Isso seria uma coisa normal, né? Se você vê uma outra pessoa fazendo algo que você considera errado, você corrige ela ou critica a pessoa. Isso é uma coisa esperada. O que eu entendo dessa história aqui é que ele deveria estar fazendo essas críticas de forma exagerada ou de forma a humilhar a pessoa, né? Muito embora, se for uma humilhação pública, isso já caracterizaria difamação, né? Se, por exemplo, você está num grupo de amigos, você, a sua mulher e um monte de amigos num lugar e você faz uma crítica muito humilhante pra sua mulher ou pro seu parceiro, isso já caracteriza difamação, tá? Porque você está com o objetivo de difamar a pessoa pra outras pessoas que estão presentes. Então, eu entendo que o fato do Ministério Público não ter colocado isso daqui como difamação quer dizer que era algo que acontecia quando estavam apenas os dois. Então, ele criticava ela de uma forma que não era uma forma muito agressiva, não era uma forma muito violenta, mas ainda assim era uma crítica que fazia ela se sentir mal e é uma aplicação daquele projeto. Lembra aqui? Foi aprovado pelo Bolsonaro, a verdade é essa. Foi votado pela Câmara o projeto da violência psicológica, deixar a mulher triste da cadeia, né? Já é desde aquilo ali. É exatamente isso que está acontecendo. Ele foi caracterizado como violência psicológica, né? Então, ou seja, é violência que acontece gradualmente e fora de vista. Então, era algo que acontecia quando estavam apenas os dois sozinhos, né? E de forma gradual. Não era uma coisa muito impactante, mas ele ficava falando o tempo todo, criticando ela o tempo todo e coisa e tal. Pois é, isso é um desafio, né? Porque, como eu disse pra vocês, você criticar outra pessoa é meio que algo que se espera em qualquer relacionamento. As pessoas não são perfeitas. Nenhuma mulher e nenhum homem é perfeito. Então, é meio que esperado que exista alguma crítica entre ambos, né? E a grande questão aqui é se você não pode criticar a pessoa, ou seja, qual o limite? Até onde você pode criticar uma pessoa sem que isso seja considerado slow violence? Ou seja, porque, veja, certamente não é com o objetivo de difamação, porque eles estavam sozinhos. Mas, você criticar a pessoa, você diminui a autoestima dela. Mas, assim, o objetivo da crítica não é você diminuir a autoestima, é você corrigir a pessoa, você apontar algo que estava errado, né? Enfim, eu acho muito complicado esse tipo de crime. Eu não sei o que está nos autos, né? Evidentemente, veja, esse tipo de coisa, né? O promotor, ele tem lá, ele não está fazendo isso de palhaçada. Ele tem elementos ali para dizer que isso foi algo realmente sensível. Eu imagino que o cara seguidamente fazia crítica a ela, uma mesma crítica ou críticas por qualquer coisinha, de forma que ela acabou sendo atingida por isso, né? Então, é importante lembrar isso, tá? Quando a gente vê esse tipo de coisa, você pode ficar preocupado, caramba. Então, qualquer crítica que eu fizer para a mulher pode dar isso daqui? Não. Esse caso aqui, eu imagino, tem que ser alguma coisa muito fora do comum. Uma mera crítica dentro de um relacionamento é algo esperado, né? Ou, assim, eu imagino, né? A defesa dele diz que ele nega que ele tenha praticado qualquer tipo de violência contra a ex-esposa. Inclusive, as testemunhas indicadas não confirmaram ter presenciado nenhuma conduta violenta. Mas, até aí, tudo bem, porque, segundo diz o próprio promotor, foi algo que aconteceu quando só eles estavam sozinhos, né? Não tinham outras pessoas próximas. Agora, um ponto que ele está colocando, isso aqui é a defesa dele, tá? O crime tem natureza material. Ou seja, isso vai depender de uma prova, de um laudo pericial de que ela tenha sofrido esse constrangimento. Agora, eu, se fosse eles, não ficaria tão animado com essa necessidade. Por quê? Porque ela pode... Veja, o crime é violência psicológica. Ela pode apresentar um laudo de um psicólogo mostrando que ela ficou muito abalada com a situação. É aquilo que a gente falou que é o grande problema desse crime de violência psicológica. Em tese, se você puxar coisa, praticamente qualquer coisa pode ser crime ali. E isso é um problema. Não porque eu estou dizendo que não existam situações que são realmente extremas. Pode ser que esse seja um caso realmente de situação extrema. Provavelmente é um caso de situação extrema, senão não estaria nesse grau de avanço aqui na justiça. Mas a verdade é a seguinte, você fica na dúvida, né? Qual que seria o limite, no final das contas? Se você pode processar qualquer pessoa por isso daí, meu amigo, a situação fica complicada realmente, né? Como é que você vai ter um relacionamento desse jeito, né? Eu acho que é uma... Eu entendo o problema, de fato, existem muitos relacionamentos tóxicos por aí, mas eu vejo que a solução desse tipo de coisa tipicamente consiste na mulher sair do relacionamento. Não envolver o estado nele, né? Isso aí nunca resolve problema nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.